Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E nesse momento estamos no capítulo 25, na verdade é o 28º programa, né? Capítulo 25 da obra de desobsessão de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E no capítulo 24 ele tratou sobre os médiuns esclarecedores, que são aqueles dirigentes, os dialogadores, os atendentes fraternos dos Espíritos que chegam à reunião mediúnica. Agora, nós estamos no capítulo 25 trabalhando equipe mediúnica psicofônico. E quem é esse médium psicofônico, né? Ou que é a psicofonia? E no dicionário de filosofia espírita, Lamartine Paleno Jr. nos fala. Psicofonia, fenômeno mediúnico que, associado ou não a outras modalidades da mediunidade, possibilita um espírito falar através do aparelho fonador de um médium. Fisiologicamente é possível, devido a um transe localizado, com ou sem perda da lucidez, no centro motor do cérebro responsável pela fala. Quando a articulação da voz mediúnica é acompanhada de gesticulação e trejeitos, estão acontecendo dois fenômenos ao mesmo tempo. Psicofonia e psicopraxia, ação psíquica. Esse conjunto de fenômenos tem sido chamado, indevidamente, incorporação, porque dá a aparência de que o espírito que se manifesta está incorporado, ou o médium possuído e tomado. Vamos trazer, a palavra incorporação foi trazida por Leandrini na obra No Invisível, Kardec não usa esse termo, mas é só para dar uma ideia do que acontece, dá a impressão que o espírito está totalmente tomado. Mas a gente, pelo estudo, sabe que não é assim. Mas, muitas vezes, essa expressão é usada, assim, foi incorporada, a incorporação foi incorporada é forte, né, gente, ao vocabulário, é espírita, né, mas é uma expressão um tanto inexata. E aí ele começa, ele continua falhando, a psicofonia é um transe mediúnico localizado e a piropraxia é global, atingindo praticamente todos os centros motores do cérebro, mais os circuitos neurais que interpretam à vontade. Desse modo, o espírito que se manifesta pode falar, escrever e gesticular. Segundo a sua natureza, a psicofonia pode ser produto de uma forte intuição, de uma ação motor involuntária, semimecânica, ou totalmente mecânica. Ainda existe a modalidade em que o espírito consegue falar com sua própria voz. Um fenômeno psicofônico associado a um outro fenômeno, o da transfiguração das cordas focais, ectoplasmia. E aí é um fenômeno muito interessante, né, que a gente vai aprendendo, que serve a comprovação científica da veracidade, né, do fenômeno, como também vai servir para o socorro àqueles que necessitam, né, que chegam à casa espírita para esse atendimento. E aí ele começa a dizer assim, no capítulo 25, Nova Desobsessão. Na obra da desobsessão, os médios psicofônicos são aqueles chamados a emprestar recursos fisiológicos aos sofredores desencarnados para que estes sejam socorridos. E aí eu gosto muito dos recursos fisiológicos, que não é somente a voz, né, é também, são também os nossos gestos, os nossos hábitos, tudo aquilo que compõe o funcionamento do nosso organismo, o nosso jeito de falar, a nossa respiração, né, tudo isso é emprestado ao espírito que vai ser socorrido. Deles, quer dizer, desses médicos psicofônicos, se pede atitude de fé positiva, baseada na certeza de que a espiritualidade superior lhes acompanha o trabalho em moldes de zelo e supervisão. Então é por isso que a gente não pode exercer a mediunidade de qualquer jeito, em qualquer lugar. A gente tem que conhecer a casa espírita, a gente tem que ver se a casa está dentro dos moldes da doutrina espírita, então tem que se estudar para que seja uma fé sólida, não é? Porque muitas vezes os fenômenos são de uma ostensividade e de uma gravidade tal que se o médium não tivesse a segurança na espiritualidade superior que compõe a direção da casa, a direção do trabalho, ele poderá se sentir inseguro na execução da tarefa. E ele continua, compreendendo que ninguém é chamado por acaso à tarefa de tamanho e envergadura moral, verificarão facilmente que, da passividade construtiva que demonstrem, depende o êxito da empreitada de luz e libertação em que foram admitidos. Então, gente, é passividade construtiva, porque muitas vezes tem médicos que acham assim, não, eu entrego o meu corpo e o espírito faz o que quiser, e isso não é construção, isso é desorganização, isso é indisciplina. E muitas vezes essa questão acontece em alguns setores espiritualistas, porque não há estudo, porque o médium, ele ainda não sabe que ele pode exercer um controle sobre a fenomenologia. E aí ele deixa que as coisas aconteçam de qualquer jeito, né? Mas, para nós, que estamos estudando, que estamos no esforço de vivenciarmos a mediunidade com Jesus, que já conhecemos Jesus, e vemos em Jesus, como diz o prefácio de André Luiz, né? Aquele número um, no trabalho da desobsessão, né? Da forma como Jesus fez e tudo, esse grande destrutor, a gente sabe que não pode ser de qualquer jeito. A gente, aprendendo, nessa visão que André Luiz fala da enfermagem espiritual, o enfermeiro prestimoso não é aquele que deixa o paciente, doente, fazer tudo o que ele quer, né? Vai haver momento que vai ser necessária a contenção, e às vezes até uma contenção extrema, para que o medicamento, para que a medicação possa ser administrada. Aquele paciente rebelde, né? Aquele paciente que está em desequilíbrio. Então, gente, isso é papel do médium. Se eu fui chamada para a tarefa da psicofonia, eu tenho que oferecer os recursos para que a enfermagem se dê. Então, eu vou ser alguém muito mais comprometido com o estudo, com a enfermagem, com a contenção, sem esperar, né? Que o outro comece a fazer isso por mim, porque é o meu papel. Muitas vezes até sobrecarregando os guias. Ah, mas os guias, né? Eles vão controlar. Meu espírito guardião, meu anjo da guarda, ele vai controlar a tarefa. Mas a tarefa não é minha. Então, quando eu tenho uma tarefa, eu não me preparo, né? Eu não tenho todo o cuidado, porque eu assumi, é uma responsabilidade muito grande. Então, o médium tem que estar atento. E ele continua dizendo, André Luiz nos fala assim, atentos à função especial de colaboradores e medianeiros em que se acham situados, é justo se lhe rogue o cuidado para alguns pontos julgados essenciais ao êxito e à segurança da atividade que se lhes atribui. E aqui a gente tem uma gratidão tão grande da André Luiz, porque ele vai fazendo como... Como? Ele vai trazendo para a gente uma regra. Uma regra para ajudar no entendimento, né? Para ajudar na organização da nossa mente, porque é muito bom a gente ter esses pontos resumidos. porque muitas vezes nos pontos dispersos, espaço e tudo, a gente acaba se... se perdendo, né? Ah, tá bem. Eu estou exercendo a mediunidade, é com amor cristão. Mas como é que é esse amor cristão? Ah, tem que ter essa contenção. Mas como é que eu faço? E aí, a gente vai vendo, né? A própria função como médico, ele vai ajudando nessa nossa organização mental para bem desempenharmos a tarefa que nos cabe, né? A tarefa que nos compete. Isso é muito bom, é muito útil, né? É muito verdadeiro para todos nós. E é por isso que estamos aqui, meus amigos. Pelas ondas fraternas, amoráveis, da Rádio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos aqui, nesse momento, no estudo da obra Desobsessão, de André Luiz. É a décima quinta obra, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Este é o vigésimo oitavo programa. Estamos no capítulo 25, em que André Luiz intitulou Equipe Mediúnica, Psicofônicos. E ele está falando dos médiuns da psicofonia, que nós, no começo, já lemos a tradução desse termo de retirado da obra Dicionário de Filosofia Espírita, do querido amigo e professor Lamartine Paliano Júnior. E ele vai, então, lhe dar essas regrinhas. Primeiro, desenvolvimento da autocrítica. Então, nós médiuns, todos nós, espíritas, temos que trabalhar esse autoconhecimento, que é a chave da nossa melhoria moral, tal qual está lá nas questões 919, 919-A, de O Livro dos Espíritos. É esse grande projeto. Conhece-se a ti mesmo. E na atividade mediúnica, convém, além da avaliação grupal, nós fazermos uma avaliação individual da nossa atuação naquela reunião. Me exaltei muito. É um ponto, né? Falei muito alto. Em algumas de nossas casas, o trabalho é um atendimento coletivo. Então, muitas vezes, tem vários espíritos, não é? Falando. Será que eu tomei o tempo da fala exclusivamente para mim, para o espírito que eu estava atendendo, sem deixar que os outros espíritos se expressassem? Eu tenho que começar avaliar isso. São pontos interessantes. Houve algo que eu poderia ter contido e não contive? Houve algo que eu poderia ter falado para ajudar no trabalho e eu não falei? Então, são pontos assim, singelos, de avaliação, de autocrítica, que não é para derrubar o trabalho, mas é para a gente melhorar a execução do mesmo, né? E aí ele vai para o segundo ponto, aceitação dos próprios erros em trabalho medianímico para que se lhes apure a capacidade de transmissão. E aí não é só no trabalho mediúnico, meus amigos, em qualquer trabalho a gente pode avaliar os próprios erros. Por quê? Nós estamos aprendendo a viver vivendo. Nós estamos aprendendo a ser médios atuando mediunicamente, a gente não está pronto. Então, essa avaliação é sempre bom, né? E aceitar o erro, olha, eu errei, né? Eu errei nesse ponto. Então, é sinal que eu tenho que ficar mais vigilante, mais atenta a essa questão. Porque o objetivo não é servirmos cada vez mais e melhor. A gente vai apurando a capacidade, né? E ele começa. Ele continua. Terceiro, reconhecimento de que o médium é o responsável pela comunicação que transmite. Ah, meus amigos, isso é muito sério. E a gente tem até, assim, alguns casos, né? Interessantes. No Lucas Pita Pedro e Paulo, o irmão Walter tinha o atendimento do receituário mediúnico presencialmente. e por ser um trabalho, assim, muito sério, né? E com muito sucesso em termos de curas, tudo isso, era muito procurado. Então, tinham pessoas que iam para lá e dormiam até de quinta para sexta na fila, né? Era um outro momento, né, gente? Década de 60, 70, era um outro momento para o atendimento, né? Para ser atendido. E aí naquele dia, e depois as pessoas entravam, quer dizer, tinha lá o horário às seis horas da manhã, o portão era perto, as pessoas entravam, né? E assinavam os livros, tudo certinho, né? Para o atendimento. E aí naquele dia, lá durante o atendimento, uma pessoa sentada incorporou lá um espírito e começou, né, a gritar, a falar alto, até a situação toda, um espírito, né? Que se dizia, assim, um caboclo. E aí estava aquela situação toda, só que a gente sabe que nesses trabalhos, assim, dentro do possível, né? E era assim mesmo, naquele, enquanto as pessoas esperavam para ser atendidas, naquele corredorzinho, havia o silêncio, né? É claro que não davam todos. E aí os outros que estavam para se atender, não, esses aí andavam pelas dependências da casa, né? e iam à cantina, tomavam um cafezinho, tinham outras questões. Mas aquele grupo, por exemplo, os 20, que estavam ali na fila para ser atendido, quase sempre era em silêncio, lendo alguma coisa, ou fazendo suas orações, havia uma música de fundo, né? que tudo isso ajudava ao trabalho e, na verdade, aguardar era ser, já começava o atendimento sendo feito na espiritualidade, o tempo que estava esperando. Aí, mas aí o espírito começou, né? A pessoa levantou, falava, tudo isso, aí o irmão Walter veio, olha só, com o magnetismo, é claro que é envolvido com a espiritualidade, e bateu assim no ombro da pessoa, né? Da pessoa. E é claro que aquele bater no ombro foi com uma com uma força magnética, fluídica. E aí, daqui a pouco, a pessoa é como se despertasse, ué, o irmão Walter, o senhor está batendo no meu ombro? Ele falou assim, não, não estou batendo em você, não, eu estou batendo no seu caboclo. E aí voltou e continuou a atender, né? Então, gente, mostrando o quê? Gente, o médium é responsável pela comunicação que transmite. Então, se sai uma palavra de baixo calão, né? Se sai algo que gera perturbação, que gera desordem, o médium é responsável. Porque dono do corpo dele é ele, e é por isso que Paliano fala que a palavra incorporação, ela pode ser mal entendida. é claro que Leão Deni, ele tem um capítulo na obra no Invisível fantástica, que é falado, fala sobre transes e incorporações. É exatamente o capítulo 19 da segunda parte, quando ele fala do espiritismo experimental, né? os fatos, e ele fala lá do transe e incorporações. Ele vai colocando, né? Sobre a questão do sono profundo, semiprofundo, superficial, e ele vem trazendo fatos, né? Principalmente trazendo da senhora Piper, né? Ele vem trazendo fatos em que há uma alteração da personalidade, inclusive chegando naquilo que Palhano chama da psicopraxia, né? Em que há a mudança dos gestos, tudo isso, que é o fato do espiritismo experimental, né? Mas, assim, sobre essa questão da lucidez, da consciência, da permissão, a gente vê que é o papel do médium. E aí, quando lá no livro dos médiums é trazido sobre o papel do médium nas comunicações espíritas, capítulo, né? Na verdade, é na parte segunda do livro dos médiums, segunda parte das manifestações espíritas, e ele, no capítulo 19, ele fala sobre o papel do médium nas comunicações espíritas, é bem interessante quando ele fala, né? Sobre a influência do espírito pessoal do médium. Ele diz, né? O médium, no momento que exerce a sua faculdade, está no estado perfeitamente normal? O espírito responde, está algumas vezes num estado de crise mais ou menos acentuado. É o que o fadiga e é por isso que necessita de repouso. Porém, na maioria das vezes, seu estado não difere de maneira sensível do estado normal, principalmente se forem médiums escreventes, né? Então, aqui, a gente já está vendo na maioria das vezes, ou esse estado que eles chamam de crise, que Leão Deniz chama de transe, que os magnetizadores chamam de transe, né? Porque é uma transição, é um estado em que há uma alteração no campo vibratório do médium, mas na maioria das vezes, isso não vai, vamos dizer assim, atrapalhar, né? Isso não vai atrapalhar o estado de consciência, o estado da consciência mediúnica. Então, ele pode estar ali naquela, naquele movimento, naquele momento, naquela alteração, mas isso não vai eximi-lo da responsabilidade do trabalho, gente, do controle, da evangelização, do papel de socorro que é identificado para ele. Então, a gente tem que ter assim, muita atenção, gente, muita atenção para evitarmos problemas, tá? Para evitarmos transtornos, para evitarmos comprometimento. Quanto comprometimento espiritual? A gente pode evitar sabendo da nossa responsabilidade. E a responsabilidade não é só aquela hora em que eu chego à casa espírita, não. É todo o meu preparo, né? É toda a questão que Paulo falava da legião de testemunha, da nobre de testemunha que nos envolve, né? Que nos, vamos dizer assim, que nos, que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, oração, vigilância, é busca do bem, né? Busca do socorro, cultivarmos as virtudes, a virtude da humildade, o trabalho, o espírito de equipe, o trabalho de equipe. Então, eu não sou melhor nem pior do que ninguém, eu tenho uma função para desempenhar. E se essa função, ela me foi oferecida por Jesus, eu tenho a responsabilidade, né? De desempenhá-la da melhor forma possível. assim como eu desempenho as outras tarefas que fazem parte do dia a dia da minha vida. Então, médicos psicofônicos, né? Trabalhadores da obsessão, temos muito cuidado. Porque assim como a gente pode trabalhar lindamente na tarefa socorristas, nenhum de nós está, assim, livre, né? De ser é obsidiado, né? De ser confundido pela própria questão do do desdobramento e do aproveitamento, já que estamos, assim, exteriorizados, pode ser aproveitada a nossa pior parte. E às vezes a nossa pior parte, ela pode ser aproveitada para o socorro, sim. O Espírito se identifica tanto com aquela parte, né? Que vai se sentir a vontade de falar das suas dores. Mas ela também muitas vezes pode ser realçada para que o grupo se desarmonize, para que haja penetrações espirituais indesejáveis pelo uso desregulado e responsável do nosso livre-arbítrio. Então, que nós possamos, assim, prestar muita atenção no que é que nós estamos querendo fazer na nossa vida. Muita paz, amigos. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade.